Fala galera, aqui é o Yuri e Rádio Eu vou trazer o vídeo de chinesinho Ó, um branco e um preto No primeiro vídeo que a gente fez A gente mostrou sobre O último vídeo foi do Bamba Monobloco Agora eu vou fazer o desafio Como vocês sabem, eu vou contar até 5 E vocês tem que se inscrever no canal Não, eu vou contar até 7 Pra dar um tempo pra vocês Se inscrever no canal Deixar o like Escrever nos comentários Chinesinhos preto e branco, anos 80, tá bom? Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pronto, se inscreveu no canal, deixou o like Colocou chinesinho anos 80 Sim, então vamos começar Ó, aqui a gente vai começar pelo chinesinho preto Ó, verde, escrito O que que tá escrito? Que eu não entendi nada Sonli Ó, aqui embaixo é verde, ó Ó, verde Com um detalhe tipo de telhado Sabe? É telhado É de bloco laranja Tipo bloco Telha é aqui, ó Tipo isso Ó, aqui ó Tem um detalhe Que é pra cá Aqui tem o Soni É que tá escrito 3x Ó, aqui ó É branco Verde Branco, ó De novo Aqui com os detalhes Muito, muito legal Aqui de tecido é preto Aqui é onde que coloca o cardaço Ô, pai Aqui tem um defeito, ó Ô, pai Você corta? Ó, galera Aqui, ó O número dele é 43 É chinesinho preto Só que o nome é Suli É, e aí a gente vai pro chinesinho branco Aqui, ó Aqui é verde também Eu acho que ele já foi muito usado, né? Aqui é verde com um bloquinho quadrado Aqui, ó É branco, ó Os detalhes é pra cá, ó Assim, ó Em pé Ó, por dentro dele Número 44 Vocês estão vendo? Borracha Muito da hora O outro também é, ó Aqui é de borracha Agora a gente vai Agora Deixe o like e se inscreva no canal Agora a gente vai terminar o vídeo, tá? Tchau!